O vídeo mostra a mulher sendo agredida e baleada pelo ex em Uberlândia. A vítima está internada no Hospital das Clínicas. A defesa do suspeito afirma que ele estava sob efeito de remédios. Uma câmera de segurança flagrou o exato momento em que Euler Vasconcelos Paiva, de 63 anos, agrediu e atirou na cabeça da ex-companheira no bairro Aparecida, em Uberlândia. O crime ocorreu na tarde da última sexta-feira. As imagens mostram claramente Euler arrastando a vítima pelos cabelos para dentro da garagem de um prédio. Ele a agride com tapas e vários socos, antes de atirar mais de uma vez na cabeça dela. Depois, ele deixa o local gesticulando e falando sozinho. Segundo a polícia militar, a vítima foi atingida na cabeça e no braço. Foi levada para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Ela já tinha uma medida protetiva contra o suspeito, devido a outros casos de agressões, pelos quais o suspeito já tinha, inclusive, sido preso. Após o ocorrido, Euler foi encontrado dentro de um apartamento no bairro da Santa Mônica, com marcas de tiros pelo corpo e uma arma na mão. Ele também foi levado para o mesmo hospital e segue entubado. Em nota, o advogado da defesa de Euler, Sérgio Pazzini, afirmou que no momento do crime, ele estava sob efeitos de medicações, que alteraram muito seu comportamento, fazendo que Euler ficasse fora de controle. E aí E aí